Você sabe qual é a semelhança entre você, um homem na idade do bronze e um homem em 1760? A única semelhança que liga essas três pessoas totalmente diferentes foram as descobertas feitas em suas respectivas eras. Durante toda a história da humanidade, a evolução sempre esteve presente como um velho amigo ou como um primo distante. Mas em alguns pontos chaves da história, ela resolveu dar as caras de uma maneira absurda. Alguns desses momentos você já conhece, como a descoberta do fogo, a escrita, a matemática, a descoberta da gravidade, criação das máquinas a vapor, energia elétrica e várias outras ao longo da história. E agora finalmente podemos dizer mais uma vez que estamos vivenciando uma nova revolução industrial que pode mudar completamente o mundo mais uma vez. Onde estamos prestes a automatizar e aprimorar todos os sistemas que temos. Por isso estamos na nova era das inteligências artificiais. Se você acha que só quem tem muita grana vai poder utilizar esses recursos de inteligência artificial, você está totalmente enganado. Essas inteligências já estão no nosso dia a dia, onde qualquer pessoa pode simplesmente utilizar a grande maioria delas de forma totalmente gratuita somente com o celular, podendo te fazer ganhar muito dinheiro. E nesse vídeo eu quero ensinar e revelar pra vocês 5 inteligências artificiais pra você ganhar dinheiro em 2023. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai curtir. E claro, antes de começar, eu já vou pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder mais nada. Inclusive, pega o seu like que tá aí do seu lado e já me segue lá no Instagram, arroba reinvestidor pra ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Então vamos lá galera, sem enrolação. Assim como eu te falei, as IAs já existem e estão presentes no seu dia a dia. Um ótimo exemplo disso é o celular que tá aí na sua mão. Pra você que não sabe, o corretor de texto do seu celular é baseado em uma inteligência artificial. Ele identifica as palavras que você mais usa, compara com as palavras do banco de dados e filtra a combinação que mais se encaixa no contexto que você tá utilizando. Esse é só um exemplo comum de uma ferramenta que já tá no nosso dia a dia. Mas e se eu te contasse que você pode recriar vozes reais a partir de texto de forma automática? O mais insano é que você pode fazer até o oposto e converter vídeos inteiros em textos. E pra começar a nossa lista, já vou te mandar um combo de duas IAs pra te fazer ganhar dinheiro. Que no caso é a Play.ht e a Antiágua. Elas são duas IAs especializadas em áudio. Enquanto uma é capaz de transformar vídeos em textos, a outra cria áudios extremamente realistas a partir do texto que você manda pra ela. A Play.ht já é utilizada por vários criadores de conteúdo, seja podcast, noticiário, tutorial e qualquer outro conteúdo que você consiga colocar uma voz sem você ter que aparecer. Sabe aqueles canais dark de YouTube onde o cara grava um vídeo todo sem mostrar o rosto, só utilizando a voz? A grande maioria dos canais utiliza essa inteligência pra fazer os vídeos e, claro, conseguir a narração. Fora que na sua versão gratuita ela conta com um enorme banco de vozes que são extremamente realistas. Onde você pode escolher entre vozes de crianças, adultos, homens, mulheres e em idiomas diferentes. O uso dessa ferramenta é praticamente ilimitado e, como eu falei pra vocês, ela é ideal pra quem tem que apresentar um conteúdo e não quer aparecer nem mostrar o rosto, utilizando somente a própria voz. Ou, quem sabe, uma voz que foi programada e feita pela inteligência artificial, como exemplo dos canais dark que dão muito dinheiro aqui no YouTube. Um ótimo bônus que você vai ter é que você não tem que se preocupar com o fato de ter direitos autorais ou contratar alguém pra fazer esse serviço, porque as vozes elas não são de verdade. Mas a qualidade acaba sendo tão absurda que chega até a ser um pouco assustador. Agora, a Antiágua acaba seguindo o caminho oposto. Ela pega vídeos de diversas plataformas e consegue converter eles em textos completos totalmente de graça. Sua versão gratuita já conta com diversos idiomas, como o inglês e principalmente o português. E você pode utilizar isso pra fazer resumos, análises e mais uma infinidade de coisas. O que vai te fazer ganhar dinheiro de fato é você juntar essas duas ferramentas. Imagina você transcrever o texto de um vídeo, modificar uma palavrinha ou outra e logo em seguida pedir pra PlayHT gerar um áudio com esses textos. Com isso, você tem na sua mão uma ferramenta de vídeos, seminários, apresentações, receitas, tutoriais e tudo aquilo que você pode imaginar pra você utilizar, tanto no seu próprio canal do YouTube, caso você queira produzir conteúdo, ou vender para um produtor de conteúdo esse serviço completo. Por isso, se você pensa em criar um canal Dike ou até mesmo em criar páginas Dike pra você conseguir vender infoprodutos, como os PLRs que a gente tem na internet, que hoje todo mundo comenta, essas duas IAs elas são perfeitas pra você. E calma aí que esse foi só o começo, isso porque essa próxima IA é como se fosse a sua secretária pessoal, que no caso é a Browse AI, onde ela te poupa o trabalho de ter que ficar monitorando os sites e acompanhando indicadores toda vez que você abre o seu computador. Vamos supor que você mexe com vendas de tênis e está sempre procurando os melhores preços e cotações do mercado pra você conseguir comprar e revender na sua loja. Ao invés de passar várias horas procurando, é só você deixar essa ferramenta rodando pra você, que no final do dia, automaticamente, ela já te entrega todas as cotações. E ela serve até mesmo pra investimentos, se você está estudando as variações e preços de algum ativo, como por exemplo a Petrobras, você pode configurar essa inteligência pra monitorar que elas são pra você. Com isso, você pode programar a SA pra acompanhar os dados que você indicar pra ela e automaticamente ela vai te gerar planilhas de acordo com as principais variações do mercado. Então chega de passar horas procurando e estudando as relações dos gráficos ou fazendo cotação de preço e produtos pra sua loja. A Browse AI faz isso pra você. Você também pode mostrar pra eles quais são os principais pontos que ele deve se atentar e colocar alguns alertas quando alguma coisa acontecer, sendo essencial pra você analisar os dados de investimentos que você faz ou até mesmo do próprio negócio. Agora, essa IA aqui acaba sendo a mais popular do mundo e vem causando muita polêmica devido aos seus avanços insanos, que no caso é o chat GPT. Pra você que não sabe, o chat GPT é a IA mais completa que temos hoje, onde ela pode fazer literalmente tudo aquilo que você pedir. Ela cria poemas, programa sites completos, traduz, cria histórias, resolve cálculos matemáticos e tudo aquilo que você precisar em menos de 60 segundos. Esqueceu de fazer o resumo sobre a Revolução Francesa e que se você não entregar vai ficar de recuperação? Não tem nenhum problema, vai lá e pede pro chat GPT. Precisa de um roteiro pra vídeo ou pra alguma apresentação, mas não tem dinheiro pra contratar ninguém? Fica tranquilo, também pode pedir pro chat GPT. Quer programar em Java, mas não sabe por onde começar? Vai lá e também pede pro chat GPT. A infinidade de coisas que o chat faz chega a ser uma parada totalmente absurda. Só pra você ter uma noção, até o Google criou uma plataforma pra competir com o chat GPT chamada de Bard. O problema é que o fracasso foi tão grande que a Google perdeu cerca de 104 bilhões de dólares em valor de mercado com as suas ações. Primeiro porque ficou na cara que era uma cópia descarada do chat GPT. E segundo porque na primeira pergunta que foi feita para o Bard, ele cometeu um erro e deu uma informação totalmente errada. Pra você ganhar dinheiro com o chat GPT, a primeira coisa que tu tem que fazer é você entender que se ele resolve inúmeros problemas pra você, ele também vai resolver o problema de outras pessoas. E é justamente assim que você vai oferecer essa solução pelo preço que você quiser. Até porque você vai estar utilizando o chat GPT. Vamos supor que você queira fazer algum resumo sobre algum tema da escola ou do seu curso da faculdade. Com o chat GPT você pode produzir vários resumos e até mesmo vender esses resumos em plataformas de estudantes, como a própria Estudipool. Ou então criar um roteiro pra um vídeo no YouTube e vender ele pra algum YouTuber que você conhece e gosta, como o próprio reinvestidor que é o meu YouTuber favorito. E particularmente eu gosto muito dessa área de roteiros, principalmente pra ganhar dinheiro com o chat GPT. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês como que é possível ganhar até 6 mil por mês utilizando o chat GPT. Se você ainda não viu esse vídeo, você tem que assistir ele agora clicando aqui em cima no e-card. E aqui vem um pulo do gato pra você ganhar dinheiro. Se você criar um roteiro pelo chat GPT e colocar o PlayHT pra gravar os áudios pra você, você literalmente já pode estar começando a criar um canal Dark no YouTube pra você monetizar e ganhar dinheiro em dólar. Fica aí a dica pra você. E pega a visão, porque eu tenho certeza que com essas inteligências artificiais e todas as ferramentas que eu tô falando pra vocês ao longo do vídeo, você vai com certeza começar a ganhar dinheiro hoje. E pra você ganhar ainda mais dinheiro, nada melhor do que eu te ensinar como que você pode começar a investir. Pra você que não sabe, eu posto um super treinamento chamado de Método PI, onde dentro dele eu te ensino como que você pode começar a investir e ganhar dinheiro com seus investimentos. Independente da cidade, se você for menor de idade ou não, e até mesmo com pouco dinheiro. E o melhor, dentro do Método PI também te ensinamos várias maneiras de você ganhar dinheiro na internet, até mesmo no mercado de milhas aéreas pra você ganhar mais dinheiro pra você poder investir. E antes que você venha me perguntar, você pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar tudo isso por menos de 20 reais por mês. Sim, galera, é basicamente menos de 1 real por dia pra você aprender a investir e ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Se você ficou interessado e quer aprender comigo a como começar a investir e ganhar dinheiro, tudo isso por menos de 20 reais por mês, eu te espero dentro do Método PI. Por isso que eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição e também no comentário fixado. Passando o nosso papo de marqueteiro, a gente já falou sobre as IAs que mexem com áudio, texto, pesquisa, mas a gente também precisa falar das IAs que mexem com imagem. Só pra você ter uma noção, existe uma inteligência artificial que é capaz de criar uma imagem do absoluto zero e tem muitos designers ganhando dinheiro com ela, que no caso é o Midjourney. O Midjourney é uma das ferramentas de geração de imagens mais simples e completas do mercado. E ele funciona como um bot no Discord, a única coisa que você tem que fazer pra utilizar SA é literalmente digitar o comando barra image e escrever a descrição da imagem que você quer logo em seguida. Só que esse processo de você escrever a descrição, ele tem que ser totalmente em inglês. Como por exemplo, essa imagem que ele gerou de mim, onde eu mandei a minha foto pra ele me transformar num Superman Cyborg. Tudo bem que não deu muito certo, mas o importante foi a intenção. A parada que eu acho mais insana é que você pode pedir absolutamente qualquer coisa que ele vai criar do zero pra você. Desde um pato surfista contando dinheiro em Marte, até mesmo a recriação da Mona Lisa andando de skate. Você também pode pedir pra ele criar logos, artes e mais uma infinidade de coisas. Além disso, você também contribui com a construção da plataforma, escolhendo as imagens que mais se encaixam e se aproximam daquilo que você imaginou. Porque através disso, ele filtra o que dá certo e o que não dá e começa a replicar esse resultado para os outros usuários. Sendo assim, o Mid Journey aí é a perfeita pra você que é designer. Sendo possível vender logos, criar estampas, personalizar objetos, criar fundos pra vídeos e até mesmo fazer algumas montagens e thumbnails por aí. E pra fechar nossa lista com chave de ouro, temos o Miá, onde você vai pegar absolutamente tudo que eu falei pra vocês ao longo do vídeo e vai transformar em um vídeo totalmente automatizado. Por isso que vamos utilizar a Flick AI. Ela é basicamente a plataforma mais completa e automatizada de criação de vídeos que conta com vários benefícios e seus planos gratuitos. E eu vou te passar agora o passo a passo pra você ganhar dinheiro com ela e com a grande maioria das reais que você viu ao longo do vídeo. Primeiro de tudo, você tem que definir um nicho, que é aquele assunto que você vai querer falar e tem que ser algo que você curte e que você tem a propriedade pra explicar pras outras pessoas. Como, por exemplo, jogos, receitas e investimentos e várias outras coisas por aí. Pra ver os principais nichos que mais bombou no YouTube e em outras plataformas também, como o TikTok e o Instagram, você pode estar utilizando o Browser AI pra poder te ajudar. Depois de definir o seu nicho, você vai começar a criação de conteúdo e uma hora ou outra você vai criar um roteiro de vídeo. E o roteiro de vídeo, ele tem que ser igual a uma redação, que tenha começo, meio e fim, separando elas em cada tópico pra você poder explicar. Agora, pra cada um desses tópicos, você vai lá no chat GPT e gera um texto no estilo que você quiser e que você preferir. Pode ser aquele texto mais casual, aquele texto um pouco mais sério, ou até mesmo aquela pegada mais divertida. Aí você vai lá e coloca esse texto dentro do Flick AI e você pode até mesmo aproveitar pra mandar esses textos pro PlayHT, pra poder gravar com algumas vozes um pouco mais realistas. Depois disso, você faz o upload desses áudios e adiciona eles lá no Flick. Agora só falta adicionar as imagens no seu vídeo. Adivinha de onde você vai tirar elas? Exatamente, vai ser direto no Mid Journey. Essa plataforma também permite adicionar vídeos no corpo do texto, caso você queira. E depois de colocar tudo no lugar, é só você clicar no botão de gerar lá no Flick que o vídeo já vai estar pronto em questão de minutos pra você. E mesmo se você for alguém que não queira ter o próprio canal, o simples fato de você conseguir construir uma estrutura completa de vídeo, com roteiro, edição, revisão, totalmente sozinho, você vai conseguir vender isso, toda essa estrutura e vai colocar muita grana no seu bolso. E eu falo com muita propriedade que se você focar e se você se especializar em qualquer uma dessas 5 IAs que eu falei ao longo do vídeo, você com certeza vai estar criando uma nova fonte de renda extra pra você. Pra te ajudar a construir uma carreira nesse novo mercado que só tá começando e se tornar um especialista nele. Lembre-se que as inteligências automatizam muitas coisas, mas você só vai conseguir extrair o maior potencial delas se você realmente utilizar ela de forma avançada. Se você não conhece ninguém que tá prestando desse tipo de serviço, você pode começar a procurar agora mesmo. Pega o seu bloco de notas e separa uma lista com 10 influenciadores que você curte. Faça alguns conteúdos gratuitos e envie todos pra eles. Fala que você acompanha o trabalho de cada um deles e que você só tem a agregar com o serviço que você tá oferecendo. Faça ele perceber que ele precisa daquele seu produto, porque a chave de qualquer venda é a criação de necessidade. Quanto mais cedo você entrar nesse mercado, mais cedo você vai ganhar dinheiro com a inteligência artificial. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia alguma A dessa lista? Qual delas você acha que foi a mais útil? E se por acaso tem alguma outra que você conhece, mas que eu não falei nesse vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários. Lembrando que o link do método PI junto com todos os links das IAs que eu citei nesse vídeo, todas elas estarão aqui na descrição pra você poder utilizar. E quando o chat GPT te perguntar onde você aprendeu isso, é só dizer que segue o reinvestidor. Tamo junto galera, até o próximo vídeo. Valeu!